Mas me contem, meus amigos, como é que foi o final de semana de vocês? O Alcemar sumiu na sexta-feira e só voltou hoje de manhã. É porque eu estava no Festival de Balonismo em Torres. Ah, olha ali! E fui o primeiro, tive... Pô, cara. Fui o primeiro a voar no balão da KTO. Como é que foi? Como é que foi entrar magro num balão? É outro sentimento, cara. É outro sentimento, é outra coisa. Cara, vai sem medo, né? Vai bem mais tranquilo. Mas eu vou falar pra vocês. Teve um momento que eu travei. Ah, sério? Que foi qual? Que na hora que o... Quando entrou o boleiro. Que na hora que o cara pegou e falou assim, ó. É, o cara respondeu. A gente tá em 650 metros, vamos subir por 800 agora pra fugir de uma rajada forte de vento. Puta merda! E aí eu já tá... Aí quando eu entendi a altura, quando eu entendi onde nós estávamos, o cara comeu aqui, ó. E dele fogo, dele fogo. E aí não vem na hora, dá 5 segundos de delay e... E começa a subir, aí eu falei... Fugiu do vento. E aí eu peguei e me escurei assim no negócio, assim, ó. E aí eu fiquei de cabeça baixa, assim. E respirei 10 minutos travado. Travei. Travei uns 10 minutos, aí depois eu voltei de novo. Mas essa subida foi leve, não foi aquela subida de... Não, não, é que era uma pegada, ele teve que subir e... Aí fez... Não deu aquele frio na barriga. Não, não deu frio na barriga devagarzinho. Não foi isso que eu falei, tá? Não foi de 600 pra 800, tá? Era 500 e pouco, subiu, sei lá, 100 metros, 80. Sim, sim. Só pra fugir o troço, tem todo o cuidado ali, né? Mas e se não fugisse? O GPLS. GPLS. Se não fugisse? Não, aí ia dar uma balançada. Mas assim, ó, foi o melhor, segundo eles, o melhor estreia de voo de um balão. Que é, porque foi um troço que não tinha vento, tava perfeito pra andar de balão. Cara, é inacreditável, e o balão bonito. Tem um evento, pretasco, vermelho, assim. Ah, sim, tinha que ser, né? Tinha um evento ali em Bento, uma época que tinha... Ainda existe o evento, é Fenavim. E aí, não, desculpa, era Ex-Pobento, não sei se existe, mas uma época tinha um balão lá, e aí tem um amigo conhecido aí lá da serra, que ele foi lá no troço, tá? Aí o troço começou a subir, e ele já tinha visto aquilo que todo mundo viu, que o balão tem uns saquinhos de areia pela volta, que é quando tu precisa subir, tu te desfaz do peso e o balão sobe. E o balão tava indo, e aí eu sei que rolou isso aí, tá? O piloto começou, cara, precisamos subir mais, precisamos subir mais, nós temos que subir mais, tá muito baixa a altitude. O cara ficou, tava olhando aquilo encostado aqui, ele só ouviu o piloto, tem que subir mais, e o outro cara junto ali meio, e começou a ficar nervoso, aí quando o cara falou, tem que subir mais, ele começou a tirar as coisas do bolso e jogar. Saiu largando os troços fora. Tirou a mochila, cara, eu vou jogar minha mochila, jogou a mochila, jogou tudo. Desespero, né, cara? Desespero. Quando tu tá no ar flutuando, não é brincadeira. Não, de repente tem uma mochila. Não é brincadeira, não é brincadeira tu tá no ar, cara. Tem como as coisas que tem na tua mochila que é melhor tu morrer. Mas eu... Tudo bem, mas eu quero dizer assim, quando tu tá voando, a segurança impera, tu não tem como, tu não tem garantias voando, entendeu? Mas foi uma sensação assim, ó... Apesar de ser muito seguro, né? É mais... Era mais seguro... Não, balão é mais seguro que carro. Ah, sim, sem dúvida. Não, a volta de pilotando foi mais... Foi menos segura do que a viagem de balão, com certeza. Uma questão é a seguinte... Uma questão é a seguinte... Eu dei-lhe uma pegada na freeway na volta ali que não tá... Ah, eu me irritei uma hora. Foi, é meu, né? Eu me irritei, eu falei assim, ó... Não dá, os olhos do cu na pista da esquerda não dá mais pra aguentar. E é sempre os mesmos infelizes... E metendo luz, né, Semar? Metendo luz. É classic. É sempre o classic na pista da esquerda. Se tu tem um classic, é no mínimo a do meio ou da direita ou o acostamento. E mete luz. E aí tu mete luz. E os uruguaios, argentinos, eu quero nem saber. Eu já colo atrás e já dole. E buzino e toco pra esquerda e o pau... Não interessa se é senhor. Não interessa quem é. E eu já dole pau. Aí dei uma tocadinha ali, talvez... Não, que dia é hoje? Segunda. Não aparecemos na zero hora mais, hein? Coisa boa. Ah, não pega. Mas eu fiquei sabendo que vai ter uns pardais. Só uma pergunta sobre balão. Só uma pergunta sobre balão. Como é que o balão anda pra frente e pra trás? Chumfliss. É? Não, tem uma... Não, ele tem uma pipa. Pelo que eu entendi, tem uma corda que tu dá uma puxada e tu vai indo no embalo, vai pegando no vento. Tipo... Entendi, tipo cavalo. Eu não entendi. É velejato, veleja. Puxa e ele vai pro lado. Nessa hora que ele explicou, eu tava assim, ó... Segura, segura. Pô, você bora, você cagou todo. Porque se o troço cai, tu vai morrer assim, ó. Mas pelo menos tem a base. Mas eu fiquei pensando que quando chacoalha, deve dar pra quem entender de autordão cagado. É o mesmo princípio da vela náutica. Quando tu puxa essa corda, ele abre uma saba. Vela náutica, tu entende também. Muito. Ele abre umas abas que aí tu vai direcionando o balão. Mas ele vai de chumfliss mesmo. Ele não faz uma curva, né? Sim. Ele só vai... Cavaleiro de pau é porque deu merda. Exatamente. Fudeu. De cabeça pra baixo, então, pode ter certeza que vai dar ruim na vida. Já era. E o controle dos caras... Inclusive, um abraço pro Alisson, que foi o... O Alisson chefe de Floripa. Não, esse tá eu, o Alisson, junto, o balão não vai. Mas o Alisson, que foi o piloto lá da KTO, que tava lá, o cara é impressionante de bom, assim. E ele tá começando. E aí tinha os alvos, né? O primeiro voo de balão dele tava de fralda. Recebemos a informação que o André, da KTO, vai andar de balão. Tá na primeira vez na história? Quando? Que dia? Sábado. Domingo. Domingo que vem. Domingo que vem, então. Ele vai ficar 20 dias aqui, cara. Tu imagina. Vai fazer tudo, né? Vai a gramado, vai andar de balão. Não, mas eu fiquei sabendo agora o que ele vai fazer. Ele só vai trabalhar. Ah, sim. Só vai trabalhar. Só vai trabalhar. Todo mundo sabe que a KTO está espalhada, né? Com várias influências e programas. E ele vai trabalhar pra cacete. E as cobras? As cobras. Ele tem medo de cobra, né? Tem. Ah, é? Ele até entendeu. É, ele sabe. É porque ele tem que saber a palavra em português. Ah, aquele pessoa tinha cobra na cidade, né? Isso aí. Aquela velha...